Música Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sumo sacerdote na nova aliança. Jesus, curiosamente, além de ser o cordeiro, nesta nova aliança ele também é o sumo sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler alguns textos em hebreus para nós entendermos quem é este sumo sacerdote. Diz a palavra de Deus em hebreus no capítulo 8 que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Notem, meus amigos, quando Deus está nos falando deste sumo sacerdote, está nos dizendo que é Jesus Cristo. Você já parou para se perguntar o que é que Jesus está fazendo depois que morreu por nós, ressuscitou e acendeu aos céus? Você se lembra que os evangelhos dizem que quando Jesus ressuscitou na manhã de domingo e Maria foi tocá-lo e disse não me toque porque eu ainda não acendi ao Pai? E depois ele vai dizer em João capítulo 20 que a Timóteo pode tocar em mim e ver as feridas do meu lado e nas minhas mãos? Ora, Jesus, entre o intervalo que ele conversou com Maria e com Timóteo, ele subiu aos céus e Apocalipse 5 descreve esta cena e ele vai apresentar o sacrifício. Jesus, portanto, não é somente o cordeiro, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote que vai mostrar o sangue do sacrifício. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículo 11 e ele é um sacerdote que não é um sacerdote que não se compadece das nossas dores, não. Porque ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecar. E depois também em Salmos no capítulo 10, 110, verso 4, diz que Deus levantaria um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, meus amigos, nesta nova aliança no seu sangue, como diz Lucas e Mateus, nova aliança no seu sangue, Jesus é não só o cordeiro, como ele é o sumo sacerdote que intercede como o sacerdote do Antigo Testamento fazia. Ele intercede diante de Deus, como o nosso advogado. 1 João 2, 1 Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, há um advogado junto ao Pai. Ele é sumo sacerdote, mediador, adjunto, advogado nesta nova aliança. E ele está sempre diante do Pai a mostrar o sacrifício, para dizer que ele, na cruz do Calvário, já perdoou todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Por isso, ele é um sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós. E aí A CIDADE NO BRASIL